Agora eu estou muito feliz, cheguei aqui no pavilhão de Barcelona, no Miss Van der Rohe, o meu arquiteto favorito. Olha só meu, que legal, muito feliz, muito feliz. Amém. Então, este aqui é o pavilhão de Barcelona, ele foi construído pelo arquiteto Miss Van der Rohe, achei muito legal na carreira dele que ele era um arquiteto que fazia mais projetos conceituais, até o momento que alguém viu a qualidade dos projetos dele, assim, em 1920, e falou, pô, por que ninguém constrói um projeto seu? Então, esse foi o primeiro projeto dele, assim, de grande exposição, né? O pavilhão alemão em Barcelona, e, meu, o design disso daqui, foi um projeto que foi feito nas primeiras décadas do século XX, e isso aqui é o máximo. O primeiro projeto de história do século XX, e o primeiro projeto de história do século XX, e isso aqui é o que foi feito nas primeiras décadas do século XX. O primeiro projeto de história do século XX e isso aqui é quero. Tchau.